Irmão, vou te falar, o Graueste é um bom lugar, seja bem-vindo na humilde a minhas paradas Princesa, eu vou falar, o Graueste é um bom lugar pra viver, conhecer, namorar, trabalhar, fazer fumaça É no Graueste, onde os melô rolam, onde as gatas sexys e a disco tudo lota E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo É um reveja, review, tá ligado? E hoje é da Rainbow Katana Rainbow Katanas, versão 2, tá ligado? Ela, você pode colocar nas costas É, tem este efeito aqui, ó, invisível E é isso, vamos aqui no SPAR Para vocês olharem o dano 17 de dano Ótimo Ela, o dano é ótimo E a velocidade também é ótima É, o que me deixou, digamos, triste É por causa que ela aqui é da mais barata Ah, e o patrocinador é o Silva Então, o que que tá acontecendo, Silva? Eu não estou mais lhe reconhecendo Você está comprando da mais barata Eu não estou mais lhe reconhecendo Mas enfim, vamos aqui testar no cofre A vida está 100% Vamos aqui testar no cofre É E aí Vou morrer É isso aí Esta é a Rainbow Katanas E Já saiu o clip, tá ligado? Postei o clip primeiro E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Enfim Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau